A gente destaca o roubo com emprego de violência registrado aqui na capital. Ladrões armados invadiram uma loja de acessórios de carro na região do Tijucal, agrediram o comerciante e o funcionário. As vítimas foram ameaçadas de morte e amarradas. Quem esteve no local e traz detalhes pra gente é o homem do chapéu Giovanni Júnior. Vai, Didio! E a nossa equipe de reportagem está presente na Avenida Doutor Meirelles, da entrada do bairro Tijucal e também o Altos do Cochipó, onde a empresa, logo ali no fundo, foi invadida por bandidos armados que praticaram roubo em andamento. No local, o proprietário, mais um funcionário, foram rendidos sobre a mira de uma arma de fogo que foi ameaçado, espancado e humilhado. Nós estávamos fechando a loja, fechamos a loja, deixamos essa porta pela metade aberta e fomos limpar os treinos lá no fundo. Aí eu estava mexendo na pia. Meu patrão veio lá pra cá pra pegar uns negócios do balcão. Aí foi na hora que os miliantes entrou. Meu patrão estava no corredor e chegou apontando a arma. Dois, né? Dois magros. Aí chegou, entrou, já mandou deitar no chão. Aí pediu o celular, carteira, chave do carro, que roubaram também. Aí eles pegou a faca, desamarrou, arrebentou, cortou o cabo do ventilador, colocou nós no depósito, amarrando nós. Quantas pessoas estavam dentro? Só eu e meu patrão. Você e seu patrão? Amarrou vocês dois dentro do banheiro? No depósito. No depósito. E a partir dali, como vocês conseguiram se soltar? Meu patrão estava deitado dele no chão de frente, de bruxo. Aí eu consegui me sentar, eu falei para ele sentar, ele sentou, eu deitei, desamarrei o braço dele com o dente, né? Desamarrei. Aí eu fiquei de pé, ele me desamarrou, depois consultei ele. Agora, no momento que eles chegaram, chegaram a pé ou não foi possível ver como eles chegaram? Pelo que eu percebi, ele chegou a pé. Porque não fez barulho. De máscara? De máscara ou não? Ele estava de máscara, só de... A máscara do corrido. Aham. E no momento que eles acabaram aí anunciando assalto, roubo, mostraram um armamento ou os dois estavam armados? Mostrou um armamento na cintura só. Na cintura. Na cintura. O que eles levaram de carro? Levou a estrada, levou dois celulares, levou cem reais, que era o que saiu hoje, né? Fora o cartão. Ele bateu em você ou no seu patrão? Bateu no meu patrão. Bateu no seu patrão? No meu patrão. Aonde? Lá no depósito. Bateu na cabeça dele, deu um chute na costela dele. Chutou a costela e na cabeça batia com o que? Só com a mão. Deu um tapão. Deu um tapão na cabeça dele? Aham. Esse carro vocês estão pagando ele ainda, né? Estou pagando ainda, a prestação dele é alta, eu sei o quanto preço que eu estou pagando. E meu funcionário foi agredido, meu esposo, eu peço, né, pra ver o que a justiça pode estar fazendo pela gente, né, encontrar meu carro, eu creio, em nome de Jesus, vou encontrar. Eu não sei o que fazer, porque dívida chega todos os dias, agora a prestação continua, eu tenho o que pagar. Tem funcionário e aluguel, não sei, só Deus, estou na mão de Deus. Toda a situação está sendo acompanhada pela polícia militar do 9º Batalhão, com imagens de Roberto Garcia, foi técnico de Miranda. Giovanni Júnior, aconteceu, está no cadeia.